Aí galera, chegamos aqui na vila e olha o que ele comprou Mil jardas de linha Mais 25 pipa O porcão fez a 30 contas pra ele, você acredita? 25 pipa, vai dividir, vai dividir Olha Abre o saco, rasga o saco Dô, dou Não, calma aí, calma aí, calma aí Calma, calma A vila, dá pra ver? Ok A imagem que se solta Dá, o sol tá lá O que tá de boa Puxa aqui ó Não, Miguel no relo Ele é furo, ele é a casa do cara lá, o pipa Pra cortar o cara, o cara só puxou Puxa assim ó Ó, deu para em mão É irresistível, é muito delicioso Ó o moleque humilde hein galera Tá dando pipa aí, vai lá 5 pipa É murcha pô É murcha-murcha Já foi quanto? Valeu 3 3 Obrigado meu lindo Murcha-murcha hein Esse daqui também é? Não sei 5 pipa, caramba Caramba Aí ó, o moleque é humilde hein Agora a gente ficou sem Top, top É, os amigos verdadeiros a gente sabe quem é Aí sim Top Parabéns, parabéns Top meu Já que você foi humilde ó, vou te dar uma linha Chilena aí galera ó Linha chilena Pera, deixa eu mostrar aqui pro povo ó 5 tajarda 5 tajarda Eu vendo lá na Shopping galera Caso você queira comprar tem lá 1 passo, 2 passos, 3 passos Fica à vontade Primeiro link da descrição Olha aí ó Ainda vou te dar mais 10 peixinhos Só porque você foi gente boa Ah, esqueça Cadê os peixinhos? Tá aí atrás? Esse peixinho tá aí atrás Já estourou no norte já Pega aí, pega aí Não, moleque é gente boa Poxa, deu pipa aí ó Poxa, tem o pipa da maçã maromba Olha Peraí, segura aí Esse pipa da maçã maromba aí Dá a linha aí Dá a linha aí De 500 Vou fazer uma capa do vídeo Segura o pipa aí Dá a maçã maromba aí Aí ó Top caramba Pipa da maçã maromba Estourou hein Cadê a pipa meu bem? Dá a maçã maromba? Estourou Chama aí o Toguro Pra levar essa molecada Dá pra soltar a pipa aí De cima da laje Pensou? Tem coragem? Eu tenho Fazer um projetinho aí Fazer um projetinho aí Meu irmão tem medo Meu irmão tem medo de altura Meu irmão tem medo de altura? Uhum Fecha a porta aí Fecha a porta aí Fecha a porta aí De novo pra ele Foi? Uhum Fecha a porta aí Me dá uma aranha Um Um Dois Três Quatro Cinco Quem não pegou Eu Eu Nove Top Tava sem linha Vou dar a busca aqui Você lembra? Não Miguel Não Miguel já ganhou Gustavo Vim Foi lá pro outro lado Da rua Lá Foi lá pra casa dele Ele falou que ia voltar Então um peixinho A menininha herdeu o peixão Ah não Ela não é que não É o Gustavo Gustavo é que Pega aí Minha pipinha aí Pra agora Espera aí Vai porrendo Com quem? O cara Que sim O cara falou que ia entrar Da hora Espirar uma rodinha aí De combate Oi Ô Roberto Eu também errei o patinho Silvinha ali Nem boleira Silvinha ali não? Vai entrar lá Vai entrar lá Olha lá Ô tá descendo O vento também tá horrível Não tá? Dá hora Dá hora hein Esse pipa hein Tem que pegar a chave Tem que pegar a chave Tem que pegar a chave Tem que pegar o carro Pra ele pegar Olha aí Aqui ó Dá hora né Olha aí É top esses pipinha Que vem lá no porcão Agora é só soltar Cadê o peixinho que eu te dei? Eu sou calvo Cadê o peixinho que eu te dei? Tá lá O menino pegou Põe lá Põe lá dentro do carro Daqui a pouco eu vou soltar Olha lá O pipão da hora Olha aí ó Será que você ouviu mesmo? Não É ele Deve ser porque aquele maiquinho Não tem aquele pipa ali Ele tinha que estar mó no meio ó Esse pipa aqui tá velho galera Da época passada Não Esse pipa aí no fio tá na época Da época Da época Da época Da época Passada É empeite de natal Empeite de natal Dia a dia Gostei desse pipa aí Do malvadinho Top hein E aí alemão pipa Tá bom? Tá bom Tá bom Eu vou querer o deck também Relaxa Depois você pega Olha ali Aqui em cima Aqui é um verdinho Pode pegar a chiena Pode Tem da cinza aí Pega a chiena da cinza aí Deixa eu pegar aí Dá licença Aqui ó Obrigada Roberto Ainda tô com a chiena Top Tem aquela Aí o Arthur aí ó Dá pro Arthur rabiola aí também Tem rabiola preta aqui Arthur E aí Cadê você? Aonde? Cadê o relo? Cadê o maiquinho? Maiquinho não sei Ele tava mais cedo Só que você não tava Não falei com ele Ele falou em casa E sumiu Ele disse que ia soltar De lá pra frente Da casa dele Não sei Olha lá Tem alguém soltando de lado Aí mole Olha lá Uma pessoa Ah Deve ser ele Uma pessoa lembrou Que não me deu coisa E eu tô dando pra ela ainda É bom que quando ele tiver Não tem como nem coisa Olha lá quem tá descendo aí Eu pedi chiena pra ele Não Baia neguinho É o baia É o baia É o baia Tá cortando a mão? Não É cuidado que ele afunda lá na casa dele Não dá pra mandar ele É Sweeping aí que tá vendendo no porcão aí Aí Esse aí que o elemão tá soltando aí Top hein De combate mesmo Não pega a força Não tem vento Olha se não pega a força Olha o Cauê aqui Morrendo Entra no alemão então Aí vai então Entra nesse aí Grandão então Não vai Não Vai nada Vai entregar tirante É a rabiorinha transparente aí galera Ele é o único que regou Top Esse pipa é top Oi E o Cauê Ele Você não tava aqui Você tava na chácara Aí tava Tava no festival Né pá Os caras Organizam aqui Aí eu falei Cauê Dá um pouquinho Chilena pra me tirar a rola que eu tô sem Ele não deu Aí pá Tem o pipa Achei de dar chilena e rabiola Ele tava sem Eu falei Aí ele Pode quebrar essa rabiola aí no meio Pra dar pro peixinho Aí ele virou Roberto Tá grande Foi mesmo? Cadê o Arthur? Não deixa moscando sua linha não Que a última vez já sumiu uma linha viu A última vez sumiu a linha pura Não foi? Não sumiu a linha pura a última vez? Não sumiu a linha pura que ela veio lá? Sumiu Roberto Sumiu Mas depois acharam Quem é que tá usando aquele pipa ali, Grêmio? Sei lá, não entra? Ah, eu vi no vídeo lá mesmo A linha amarela, não era? É Mas não é o Maikin não? Ali? Não E quem é? O cara de dentro da igreja O cara de dentro da igreja? E você, moleque? Nada Eu vi sua pipa no alto O cara não entrava Cara, meu tava lá Que ninguém entrou Será que não é o Boca ali não? Não 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 Seu Boca Boca 19 Eu queria filmar um relo aí Um vídeo de relo Mas os cara não entra Os cara só fica chocando 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 Ela tava comendo soco Tá, mesmo, Maikin Também tinha vento Cadê a minha linha? Cadê a minha linha? Foda Tem um peixinho ali que é do mal, galera Esse peixinho verde aqui é do mal É do mal E o meu é do bem O meu é super herói Os cara não quer? Vem alemão então E aí, onde é que você tava? Vem alemão pra ter vídeo Relo no vídeo Vem alemão Vem alemão O alemão tá do seu lado Você quer tirar a régua com ele? O cara é do lado Não entra Vem alemão Alemão e Cauê aí, ó Só no vlup, vlup Ó o pibre do cair faz bastante barulho Olha o do alemão Do alemão, ó Olha esse do alemão É barulhento, hein O que vocês tão fazendo? Depois a linha estoura Não sabe por quê Fica aí passando uma linha na outra Fica com trinca Ih Coloca lá, tá no meio da rua, parça Vai, te coloca a mão Enquanto vai passar na nossa Linha, bem Só suspender ele O alemão Vai alemão, vai alemão Que vai cair aqui pertinho mesmo Vai, vai, vai Só suspender ele, alemão Puxa, alemão É louco Cauê foi aquele bosta Volta, volta ali Volta ali Pelo menos saiu um relo no vídeo, né O alemão só não tentei É nóis, galera Tamo junto Deixa o like aí Tchau, tchau Tchau, tchau